Está comigo já na linha para falar com a gente o médico plantonista do Hospital Raul Sertã, doutor Luz Fernando, e vamos aos números do boletim coronavírus no município de Nova Friburgo no dia de hoje. 311 casos positivos, sendo 86 profissionais de saúde com 1 óbito de profissional de saúde. 97 casos recuperados, 23 casos suspeitos, 4 em casa aguardando o resultado, 16 internados aguardando o resultado, 3 óbitos suspeitos, 337 descartados, 28 óbitos confirmados. Então, Nova Friburgo saltou de 24 óbitos para 28 óbitos, né? 4 óbitos aí aumentaram no município de Nova Friburgo para a Covid-19. Doutor Luiz Fernando, o senhor vem aqui na Nova TV, o senhor vem alegando a questão da falta de testagem em massa. Isso traz uma insegurança em termos de combate à doença no município de Nova Friburgo e bem como uma dificuldade da flexibilização, seja a questão do comércio, seja também no atendimento dos pacientes, que o senhor já vem falando na Nova TV. Eu queria que o senhor pudesse fazer uma análise ao telespectador da Nova TV a respeito dos prejuízos causados à economia e também no tratamento dos pacientes em função da falta de dados claros e da falta de testagem em massa no município de Nova Friburgo, né? O que causa efetivamente o prolongamento dessa quarentena e da rigidez, né? Sem a flexibilização diante da incompetência do governo da dupla, né? Da dupla Renato Bravo e Marcelo Brown. Marconi, é um prazer falar com você. É um prazer falar com toda a sua equipe. É um prazer imensurável falar com todos os burgueses. Muito obrigado pelo carinho. Que é o que a gente fala, a gente já vem há um tempo falando, alertando a população, já alguns meses já, né Marconi? Que é importante testar a população. Se você for ver, a população de Terezópolis foi testada muito mais do que a de Friburgo. Porque se você tem 280 casos em Friburgo, né? Que eu acho que foi o que você relatou aí. Com 28 óbitos, 10% das pessoas que estão infectadas morreram. É impossível, né? Você vê que em Terezópolis tem mil e tantos casos com 38 óbitos, né? Então, o que eu aconselho, o que eu estou falando, não é da boca pra fora. A Organização Mundial de Saúde alerta, alertou esses dias na televisão, falando que é importantíssimo que seja feito imediatamente a testagem máxima da população no Brasil. E a Organização Mundial de Saúde falou isso. E Friburgo não foi, não deram valor a essa situação. Então, você só testa, na verdade, pacientes graves internados. E aquele paciente que foi suspeito, que ficou em casa? Você não testa ele? Você não faz a triagem dos contactantes com ele, das pessoas que tiveram contato com ele? Como que é isso, Marconi? Aí você não tem dados exatos mesmo. Você vê que de uma hora pra outra pulou de 24 pra 28. Como que é isso? É, doutor. E trazendo aqui pro doutor, só pra atualizando os números aqui. Na verdade, em Friburgo são 311 casos positivos, sendo 86 são profissionais de saúde com óbito, 97 casos recuperados, 23 casos suspeitos, 4 em casa aguardando o resultado, 16 internados aguardando o resultado, 3 óbitos suspeitos, 337 descartados e 28 óbitos confirmados. Quer dizer, se tá aguardando em casa é porque não tem teste, né? Tá, não foi feito. É só pra você ver os números de Terezópolis. Então, com Terezópolis, tá muito melhor que em Friburgo. Terezópolis, só em Terezópolis, nós temos 1021 casos positivos, ou seja, que foram testados. Com quantos óbitos, Marconi? Confirma aí, 31 óbitos, não é isso? Terezópolis? É, em Terezópolis foram 38 óbitos. 38 óbitos. Em Friburgo tem 28 óbitos, com 311 casos confirmados. Petrópolis, 69 óbitos. Com quantos casos? 1.376 testados. Terezópolis, é Petrópolis, doutor, diferente de Nova Friburgo, eu não sei o que acontece nessa cidade, né? A gente tem que pedir o Ministério Público, a Defensoria Pública, pra pressionar esse prefeito e esse secretário do Bled, secretário de Saúde, né? Que na verdade, secretário de Saúde tá difícil de ser, né? Seja pela formação, seja pelas atitudes, né? Só em ter falado que Friburgo ia ter 400 mortos, né? Já vê o entendimento dele de secretário de Saúde, né? Não sabe nada. Então, casos testados em Petrópolis são 1.376. Vem explicitamente. Aí eu te pergunto, por que que Friburgo omite? Por que que Friburgo, efetivamente, omite a transparência dos casos testados, né? Cachão, eles falam, doutor, que ia comprar 252 mil em caixões. Agora, em teste, eles dizem lá. E veja bem, Marconi, por que não testar a população? Nós estamos avisando desde março. Desde nós, o senhor tá chamando a atenção. Desde março, falando que tem que testar a população. Exatamente. Nós falamos também, Amil, sobre a importância do hospital de campanha. Nós sempre falamos que é importante ter o hospital de campanha. Mas, infelizmente, com essa corrupção que houve no Estado, não houve ainda a abertura do hospital de campanha. É, sem dúvida, sem dúvida. É importante ter o hospital de campanha. Mas, daqui a pouco, daqui a dois meses, o que que vai adiantar o hospital de campanha? Sem dúvida. Vai passar o pico da pandemia. O tempo rege o ato, né? O tempo salva vidas. Sem dúvida. É isso. É, exatamente. Agora, doutor, o senhor fez uma análise aqui, né? O senhor faz uma cobrança das autoridades. Inclusive, o senhor fez uma reunião com alguns representantes do comércio de Nova Friburgo. Eu até acompanhei essa reunião. E o senhor, justamente, disse isso. Na verdade, a negligência da administração pública em relação à testagem, né? E o atraso em termos, a falta de respiradores no município, os atrasos das políticas, né? Efetivamente, de funcionamento, a quantidade pequena de leitos. Isso fez com que Nova Friburgo passe a ter um prolongamento maior da flexibilização do comércio, né? O senhor é preocupado com a economia do município, também preocupado com a questão da saúde, porque faz o atendimento, a pessoa fica em casa, né? O diagnóstico é pelo olhômetro, já que não tem o teste, né? Na hora tem que esperar entre 15 e 20, às vezes um mês, para esperar um teste. Nisso, a pessoa pode efetivamente falecer. Então, diante dessas políticas ineficientes, né? Do governo, né? Isso vem prejudicando o comércio. Nós temos lojas quebrando, nós temos CNPJs sendo fechados, né? E pessoas morreram diante do caos administrativo, principalmente no local, patrocinado pelo incompetente gestor da morte, Renato Bravo, e seu assecla, Marcelo Brown. Com certeza, Marconi. Se tivesse feito um trabalho sério, um trabalho, Marconi, que testasse a população, que isolasse realmente o paciente, com certeza você ia poder identificar em algumas comunidades, em algumas regiões de burro, o vírus. E fazendo um trabalho com a vigilância epidemiológica, com a vigilância em saúde, você poderia brecar o avanço do vírus com números exatos. Hoje você não tem os números exatos. Quem está pagando o preço doente, que às vezes fica em casa e é mal assistido, ou até mesmo o desespero não faz de uma quarentena adequada, certo? Que teria que ser. E quem paga é o comércio, o comerciante, o empregado, que fica passando por dificuldades e com medo de perder seu emprego também. Agora, doutor, essa questão que a gente percebe desse prolongamento dessa quarentena, a Nova Friburgo vem sofrendo muito com a economia. Eu queria que o senhor fizesse um apelo ao prefeito de Nova Friburgo, a Câmara Municipal, que é o fiscal da lei, e bem como ao secretário, o dublê de secretário, o senhor Marcelo Brown, no sentido de colocar políticas, iniciar uma testagem em massa, a fim de que Nova Friburgo possa trazer números mais confiáveis ao Ministério Público, à Defensoria Pública, culminando na Justiça, a fim de que o comércio possa ser flexibilizado com segurança e salvaguardando o tratamento dos pacientes e também a vida. O Marco Árnico, eu peço, já pedi várias vezes no seu programa carinho do prefeito, do secretário de saúde, com a população friburguense. Eles não ouvem, não adianta. Eles não vão fazer dessa maneira. Quando fazem, dizem que foram eles que falaram. Foi a mesma coisa que a gente citou, a importância de dar valor aos confeccionistas da cidade, que nós dois propusemos, antes para eles, para fazer a fabricação de máscaras. Então, o que acontece? Nós, a gente não pode criticar o judiciário, porque por ele achar que tem poucos leitos no Raul Sertã, que tem medo, que aconteça uma tragédia, porque se compram os números da prefeitura, o número de óbvios do Friburgo é absurdo. Isso não é real. Teve muito mais doentes que não foram detectadas, doentes que não testaram. Então, é só você fazer a conta. 1.100 pacientes de terexófilos com 38 óbvios. Corresponde a quanto por cento? Certo? 3.8%. Isso aí. Em Friburgo, corresponde a quase 10%. É isso mesmo. Ou estamos tratando errado, que não é uma verdade, porque os profissionais de saúde que estão enviados na função... Corresponde a 10%. Não tem condição de dizer isso. em Friburgo não é isso. Então, é só que corresponde a 3.8%. Isso aí que o senhor falou. Não entendeu? Então... O disparato, né? É, então veja bem. Então é porque falta... O engraçado, doutor, que a informação que eu tenho, que está pipocando processos aí, representações, no Ministério Público, Defensoria também, e esse prefeito continua inerte, né? Ele não vai terminar esse mandato bem. Pode ter certeza disso. Ô, Marconi, preste atenção... A responsabilidade tarda, mas não falha, né? É, e com isso fica essa situação que tem os dois lados. A gente, como democratas, como pessoas que podemos conviver em uma sociedade, tem que entender os dois lados. A saúde, não dando estrutura, não dá confiança ao judiciário a liberar o comércio. E as empresas, quem paga o preço? Os dois lados, tanto doente que é mal assistido, quanto o comerciante, o empresário, o empregado, fica desesperado, com medo de perder seu emprego. Então a solução não houve, né? E isso causa um caos total em todo mundo, porque nós já estamos, se não me engano, hoje, há quase 90 dias de quarentena. Certo? Quer dizer, de quarentena virou noventena, né? É isso aí, isso é absurdo, né? É uma tragédia, realmente. E podemos correr o risco, por não testarmos, não ter feito o trabalho adequado, de voltar anos atrás, como teve a gripe espanhola. Daqui a pouco tem outro surdo, fecha tudo de novo. E não solucionamos o problema. Isso é uma situação muito ruim, e eu espero que as autoridades testem a população. Não precisa ir longe, Marconi. É só ouvir a Organização Mundial de Saúde. Falou semana passada, todo mundo viu. Tem que testar a população. É importante. Não é o doutor Luchano que está inventando isso, não. É para poder ter um acompanhamento e isolamento do vírus. Agora, doutor, o internauta está perguntando aqui, o Patrick está me passando, se chegou a fazer, ainda que seja virtual, uma reunião pedindo sugestões dos médicos, dos enfermeiros, dos trabalhadores do Hospital Raul Sertã, seja do prefeito, seja do secretário de saúde, do Bled, secretário de saúde, o seu Marcelo Brown, a respeito da situação de combate, a estratégia à pandemia em Nova Friburgo. Se teve alguma reunião, se os médicos foram ouvidos, se os enfermeiros foram ouvidos, se foram abertos um diálogo de sugestões, se houve isso ou não? Existe sempre. Eu trabalho lá no Rau Sertã há muitos anos, estou lá todas as quartas-feiras. Agora, depois de amanhã, estarei lá. Presta atenção, com o diretor do hospital e a direção, todo plantão a gente conversa dando sugestões. o secretário de saúde eu nunca vi, como eu falei, não vou mentir, ele no Rau Sertã. Já encontrei ele na rua diversas vezes. Nunca viu? Não, não. Nem ninguém parecido com ele, o senhor nunca viu, não? Não, não. Será que ele não tirou a barba, tirou o óculos, é por isso que o senhor não enxergou ele lá? Não, não, não vi, não. De repente ele está careca, o Patrick está falando aqui que de repente ele raspou a cabeça e o senhor não conheceu ele. É, no dia eu bati pro Patrick sem barba, não reconheci o Patrick, né? É muito triste, né, doutor? O senhor que trabalha com a assinalia de frente da saúde, o senhor que é um herói no combate à Covid-19 e infelizmente a gente vê autoridades, né, recebendo muito bem e não trabalhando de forma eficiente, eficaz, humana, a fim de proteger vidas, né? É muito triste, né? É, muito triste e eu queria aqui deixar de novo um abraço a todos os profissionais de saúde que estão de frente, inclusive da rede particular também, enfrentando a pandemia, que eles também têm famílias, eles também têm filhos, eles também têm pais, têm mães, estão ali todo dia, incansavelmente, para atender a população gregorriense. Esses profissionais estão de parabéns e peço sempre às autoridades carinho por eles, eles precisam ser protegidos. E, doutor, a questão da maternidade, como é que o senhor está vendo essa questão? A maternidade, o Marconi, no outro dia nós tivemos aquele caso daquela gestante que nós pedimos imediatamente, o doutor Lauro ajudou a gente lá, resolveu, né? Ele é maravilhoso, os médicos. A maternidade eu tenho com muito carinho, né? Tenho muito amor pela maternidade de Friburgo, porque, se você for botar na ponta do lápis, 80, 90% da população Friburguense está sendo a maternidade. E, na verdade, graças a Deus, o número de infectados em recém-nascidos é... não tem ainda uma palavra... É baixo, né? Exato, é muito pequenininho, entendeu? Então, a maternidade eu ainda considero como um hospital de ponta em Nova Friburgo. Doutor, queria que você deixasse aquela mensagem de fé, de superação e de esperança, né? E educativo ao nosso povo, à nossa gente, que tanto te amo. Pô, obrigado, Marconi, obrigado à sua equipe, obrigado ao Friburguense, obrigado a todo carinho que tiveram comigo. Eu também queria agradecer as manifestações pessoais que meu pai entrou para casa, saiu do CTI, né? Queria agradecer a todos vocês, entendeu? Todos os Friburguenses que estão sempre do meu lado, sei que isso vai passar, mas volta a ter uma lição para a gente aprender que a gente tem que ter muita fé em Deus e mudar alguns costumes e valorizar mais o amor, a humanidade, o companheirismo, isso é muito mais importante que outras coisas. Elevação de espírito. Amém. Tá bom? Obrigado, Marconi. Obrigado a toda a sua equipe aí. Obrigado, doutor. Eu que te agradeço pelo carinho. Falamos, então, com o doutor Luiz Fernando, médico plantonista do Hospital Raul Sertã, que deu a sua opinião a respeito da flexibilização do comércio, bem como do acompanhamento dos pacientes em casa, né? Já que Nova Friburgo, pelos números, denunciou claramente que não vem sendo feita testagem em massa, né? Muito aquém dos outros municípios, né? De Teresópolis e Petrópolis. Então, Nova Friburgo faz quatro, cinco vezes menos, né? Deveria-se abrir um inquérito no Ministério Público e responsabilizar esses canalhas que, infelizmente, dão as costas ao trabalho eficiente de combate à pandemia salvando vidas, né? Agora,